Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react e o Vocês Reagem passou para a segunda-feira. E o que é o Vocês Reagem? Eu apresento coisas para vocês e vocês me dizem se gostam ou não. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, geralmente eu assisto alguma música que eu gosto para vocês comentarem, mas hoje eu vou falar de várias coisas que eu tenho assistido e a primeira delas é o canal Colors. Este canal é maravilhoso, é muito difícil encontrar uma música lá que não é boa, é um canal de músicas um pouquinho mais calmas. O esquema do canal é uma produção bem leve, então é basicamente o artista com uma parede colorida, o que é bem legal porque é bem cru. E eu vou deixar para vocês três apresentações aqui embaixo de cantores que eu adorei, inclusive eu descobri que o Joji, que é o Filthy Frank, cantava lá, porque eu nem sabia, eu achei que ele só fizesse comédia, né, mas eu descobri lá que ele cantava e a partir daí comecei a pesquisar várias músicas dele e eu adoro. Então aqui na descrição terão três apresentações, a apresentação do Joji, A apresentação do Daniel Cesar E a apresentação da Billie Eilish Eu recomendo que vocês assistam, tem várias versões em português lá, cantoras brasileiras, enfim, tem gente do mundo inteiro, ok? A minha segunda sugestão de canal para vocês é um canal que mistura humor e música, que é o canal do Rudy Mancuso. Bom, o Rudy é filho de uma brasileira, não sei a nacionalidade do pai dele, mas ele faz humor e música. E o último vídeo que eu assisti dele se chama Hosting a Party, não vou dar spoiler, vale a pena assistir, vou deixar o link aqui na descrição, Mas é um vídeo bem criativo, que eu amei e lá tem várias coisas muito legais. Bom, o terceiro canal é o canal do Kurt Hugo Schneider. Bom, eu descobri esse canal sem querer. A primeira vez que eu assisti Senhorita, eu não gostei da música, sinceramente, quando eu assisti o clipe. Mas depois da apresentação do VMA, vira e mexe, eu tô andando em casa, eu tô cantando a música sem perceber. Assim, preguinou no meu cérebro. E aí procurando versões no YouTube, eu achei esse cara. Ele faz algumas produções misturando uma música que a gente conhece com a voz de outro cantor. E o que isso significa? Por exemplo, Billie Eilish cantando Senhorita. Então é legal porque meio que provoca o seu ouvido, né? Vamos dizer assim, porque você tá acostumado a ouvir aquela música daquele jeito e de repente você ouve a mesma música, só que com uma roupagem totalmente diferente. Então, super recomendo o canal do Kurt Hugo Schneider. Bom, e o último canal, mas não menos importante, que é do meu crush máximo da internet. Seth Everman. Esse cara, ele é muito bom no piano e ele faz vários vídeos muito, muito, muito legais usando objetos normais como instrumentos. E tem um vídeo que é muito legal, que viralizou. Aliás, tem vários vídeos dele que viralizam. Que se chama Mirror Selfie. Vou colocar o link aqui embaixo. Mas vale a pena assistir outros vídeos, como a versão dele da música do Drake. Enfim, coisas pra gente sair um pouquinho da caixinha. Ouvir músicas que a gente já conhece, só que de uma forma diferente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar esse vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder o vídeo. E até o próximo. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho